Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose riograndense. Olá, muito boa noite. O Debate TVE está no ar. Eu sou a jornalista Lilian Abelim, convidada para apresentar o programa de hoje. E hoje nós vamos debater a pedofilia. O que prevê a legislação brasileira para esse crime? Como analisar esse assunto do ponto de vista médico e também psicológico? Como são analisadas as inúmeras denúncias de casos dentro da Igreja? Essa semana o Vaticano se viu no centro de mais um escândalo com o pedido de prisão de um dos principais assessores do Papa Francisco. Estão aqui conosco hoje, são nossos convidados, o urologista da Santa Casa, Marcelo Bica, a psicóloga e psicoterapeuta da Integrar e Saúde, Mariana Weirich, a advogada mestre em Direito Social e professora da Unilassalle, Renata Almeida da Costa, e também o professor de História da URGS, Francisco Marshall. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você, é claro, pode participar pelo nosso WhatsApp no número 984516352, o número que aparece aí na sua tela. E nós queremos a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico. Bom, eu queria começar falando com a Mariana, né Mariana? Sobre a pedofilia que a gente sabe que é uma forma de, uma forma doentia de satisfação sexual, é um desvio sexual, mas que as pessoas estão acostumadas, né, agora com um grande número de casos que houve nos últimos anos, a usar esse termo de uma forma generalizada, né? E a gente sabe que não é bem isso. Então, gostaria que começasse já desmistificando para o público o termo pedofilia, o que exatamente ele significa. Boa noite. Bom, boa noite. É uma alegria estar aqui conversando com vocês num tema tão importante. Eu acho que a gente poder conversar sobre esse assunto de uma forma pública é fundamental. A pedofilia, então, ela é, assim, vamos dizer assim, essa situação absolutamente inadequada que a gente vê de um adulto sentir uma atração sexual e cometer um ato em relação a uma criança. Os números variam, mas a gente poderia pensar, assim, que seriam até, assim, mais ou menos 11 anos. Existem categorias, né, que falam, assim, por exemplo, se um adolescente sente uma atração sexual por alguém menor, caracterizaria pedofilia se fosse 5 anos a menos. Então, assim, são apenas, assim, vamos dizer assim, números para que a gente possa se orientar mais ou menos. Mas o que é mais importante que nos reúne aqui hoje, eu acho que é a questão do sofrimento psíquico que essa situação traz na vida de muitas crianças, né, que vivem depois, assim, tem uma existência para tentar reparar esse trauma, porque é um trauma covarde, né? Ele é um trauma que, de alguém com uma potência física, muito mais capaz de dominar aquele sujeito. Então, acho que tem muito assunto para a gente discutir. É, e eu também queria falar com a Mariana e também com a Renata, né? Mas, Mariana, eu continuo contigo a respeito dessa questão, porque a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde e a psiquiatria, elas conceituam de forma diferente, né, a pedofilia. Tu pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? O porquê dessa diferença? Para o público também entender, né? Sim. O porquê que é importante. É, é, o que que acontece, assim, a gente sabe que a pedofilia, muitas vezes, a gente imagina, assim, né, que tá, é mais essa questão em relação aos sites, vamos dizer assim, entre aspas, prostituição infantil. Eu acho que, muitas vezes, isso vem também na cabeça das pessoas. Mas, historicamente, e aí, né, a gente vai poder ouvir melhor depois, o que que acontece? A situação de uma criança ser subjulgada e exposta a uma situação sexual, a qual o organismo dela, a fisiologia dela ainda não está preparada, portanto, isso, além de ser uma violência psíquica e emocional, é uma violência física muito grande, isso é uma coisa que acontece muito, né, os dados que a gente tem são dados daqueles indivíduos que chegam no hospital, né, ou seja, já são dados bem alarmantes, a gente poderia, hoje, os dados são, assim, mais ou menos, se eu não me engano, 23 casos por dia, tá, caracterizados como casos de pedofilia que precisam de socorro médico. Mas, a gente tem que ver o seguinte, esses são os que chegam no hospital, né, os que não chegam, né, quantos serão? E aqueles que também, vamos dizer, precisam de socorro médico, mas que aí a família cuida para que seja, não se torne um número numa estatística, né. Então, é bem, bem importante mesmo a gente olhar para esse assunto. Certo, e Renata, nem todo abusador de crianças é pedófilo e nem todo pedófilo pratica crimes sexuais, né, e isso muita gente não sabe, né, desmistifica isso para a gente. Bem, eu acho muito interessante que nós estejamos aqui numa mesa composta por profissionais de áreas diferentes discutindo essa temática, porque para a legislação penal não existe o termo pedofilia. Então, o Código Penal Brasileiro, desde a sua redação em 1940 até os tempos atuais, se refere ao crime de estupro, quando a gente quer abordar a questão da violência sexual no que atine a prática de um ato sexual, e aí imagine-se uma penetração, de fato, do pênis na vagina ou no ânus, ou algum tipo de toque ou ato libidinoso. O que acontece é que, no ano de 2009, o Código Penal recebeu um novo artigo, que é o artigo 217, letra A, que descreve a conduta de abuso do vulnerável ou de ato sexual praticado com pessoa vulnerável. Então, nessa expressão, não se descreve necessariamente que seja a figura de uma criança. Dentro do artigo, há referência de que considera-se vulnerável a pessoa menor de 14 anos, mas não só essa. Nas mesmas penas, incorre o sujeito, que as penas aqui no caso se referem a uma pena de prisão, de no mínimo 8 até 15 anos, mas também a pessoa, a vítima, que é incapaz de se autodeterminar ou se defender. Então, podemos estar diante de alguém maior, de um adulto, inclusive, que por alguma outra situação não possa oferecer resistência, inclusive os doentes mentais. Então, no caput, ou seja, no enunciado desse artigo, faz-se referência aos menores de 14 anos. E aí, nós temos toda uma legislação que vem desde a década de 90, que se ocupa de proteger crianças e adolescentes também, a partir do próprio ECA. E é a partir dos anos 90 que o sistema brasileiro e jurídico tenta descrever esses atos e estabelecer medidas protetivas. Em contrapartida, quando os profissionais da área da saúde se referem ao autor de uma violência sexual como um portador de transtorno ou um doente, ou uma pessoa que não consiga inibir as suas ações a partir desse impulso, a legislação penal prevê no seu artigo 26, ou seja, na parte geral do Código Penal, um tratamento distinto. Nós não entendemos, por força dessa legislação, que a pessoa que pratique um ato considerado típico perante a legislação, por força de um transtorno ou de uma doença, seja imputável penalmente. Em que sentido? Nós não diremos que esse autor praticou um crime, mas sim um outro tipo de ato que ficará suscetível não a uma pena de prisão, mas a uma resposta do Estado na área da saúde, que é chamada de medida de segurança, que vai compreender um tratamento em uma instituição de Estado, uma instituição que pode ser, de repente, psiquiátrica, nas medidas de internação ou nas medidas de tratamento ambulatorial. Então, aí, os atores do processo passam a ser não mais apenas o promotor de justiça, o juiz de direito, mas também o profissional da área médica que vai diagnosticar esse transtorno. Então, por isso que essa expressão pedofilia, a partir dessa mesa em que estamos discutindo, para o direito penal acaba gerando dois tipos de consequência. Primeiro, a percepção, não se usa a expressão pedofilia, mas a percepção de que um ato sexual ou libidinoso com menor de 14 anos se circunscreve ao crime da violação de uma pessoa vulnerável. Então, essa expressão, o vulnerável, aquele que não é capaz de discernir ou de consentir. E, de outro lado, se o agente, então, é realmente um incapaz de se autodeterminar, a resposta penal é diversificada também por toda uma categoria de conceito de crime. Enfim, que se houver interesse, a gente pode ainda conversar um pouco mais nessa noite. E a gente tem esse dado que só cerca de 50% dos casos de abuso sexual infantil são praticados por pedófilos, né? Que é um... é meio alarmante, assim, para quem está acostumado a generalizar esse termo, né? É, porque... Dessa forma. Porque implica também fazer a delimitação. E o que é o abuso sexual, né? Estamos diante dos atos sexuais ou de algum tipo outro de violência, como, por exemplo, o uso de imagens de uma criança nua na internet ou as fotografias, né? Isso também popularmente é chamado de pedofilia. A atração que determinado sujeito tem apenas pela visualização, sem necessidade do toque, ou a conversa pelos chats, ou a conversa pelos meios de comunicação eletrônicos. Então, esse é um outro desafio para o direito também se debruçar e tipificar e dar uma resposta. Mas que, antes de mais nada, depende de uma discussão mais profunda dentro da área aí de conhecimento da psique humana e da autodeterminação, acredito eu. Certo. Bom, a gente sabe que ninguém escolhe ser pedófilo, né? Apesar de muita gente achar, ninguém escolhe, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Mariana, porque é uma condição psicológica e gravíssima, né? É. Olha, o que a gente vê é o seguinte. A perversão, né? Ela é uma característica que todos nós, em algum momento, quando a gente mata uma barata, esmaga assim, dá gosto de esmagar com o pé, a gente pode... Se a gente vai ao pé da letra, isso é uma característica, entre aspas, perversa, né? Por quê? Porque é um gosto em destruir. Então, dito isso, o ser humano, ele tem várias camadas, né? De várias, vamos dizer assim, vários tons de várias características. E o sujeito que ele vai, vamos dizer assim, que ele tem, como é que eu vou dizer, ele tem capacidade de executar um dano com prazer a um outro ser humano, né? Repetidas vezes, né? Que a história da vida sexual dele seja, então, a vivência, como tu dissesse, com pessoas vulneráveis, né? Então, aí a gente tem uma super dose de perversão, né? E a perversão, ela não é algo que tu possa viver socialmente, serenamente com ela, nesse nível, né? Então, precisa de tratamento, né? Precisa de tratamento porque é a mesma coisa que uma pessoa extremamente violenta. Ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir formar uma família, não vai conseguir ter amigos de uma forma saudável. Então, esse indivíduo precisa de tratamento e ele tem que ser coagido pela sociedade, né? A poder produzir algo mais positivo do que essa característica perversa que ele tem, que o domina. Bom, a gente tem muito ainda que falar, várias abordagens ainda a respeito desse assunto tão polêmico. Nós queremos que você continue conosco. Nós vamos a um rápido intervalo. Já, já voltamos com o Debate TVR. Debate TVR Canta, já voltamos com o Debate TVR. Canta forte, canta alto, a vida vai melhorar. O que faz um banco ser grande? É a gente falar a sua língua. É ter o seu jeito. É estar sempre do seu lado. Ali na esquina ou no mundo inteiro. É fazer aquilo que só um banco que é nosso pode fazer. Reinvestir os recursos. Aqui mesmo. No Sul. É isso. O Banrisul só é grande porque a nossa gente é grande. Banrisul. O grande banco do Sul. Olá, eu sou o Caetano Silveira, produtor e apresentador do Sena Musical. Programa que dissemina a música feita aqui no Estado nas suas mais variadas tendências de gêneros e estilos. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos. Sempre uma baita atração, boa música e bom papo. Vem uma madrugada perturbar teu sono. Cena musical na TVE. Sextas-feiras, às 11h30 da noite e domingo às 9h da manhã. Não perde. Quando assumimos a prefeitura aqui em Santa Maria, fizemos uma reforma administrativa. Reduzimos de 22 para 12 secretarias apenas. Isso é respeitar o teu dinheiro. Mas além disso, fizemos o projeto Mutirão Fila Zero na Saúde. Pessoas que estavam aguardando há mais de 5 anos exames e consultas, nós conseguimos atender mais de 40 mil pessoas em apenas 150 dias. Isso é o modelo do PSTB Governar. Voltamos com o Debate TVE. No programa de hoje, o tema pedofilia está no centro das discussões. São nossos convidados o urologista da Santa Casa, Marcelo Bica, psicóloga e psicoterapeuta da Integrar e Saúde, Mariana Varlich. A advogada, mestre em Direito Social e professora do Unilassalle, Renata Almeida da Costa. E também o professor de História da URGS, Francisco Marshall. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 98451-6352. Bom, agora a gente vai falar sobre o assunto da semana aí, que ontem nós tivemos aí como notícia, que é a Igreja Católica aí no centro, novamente, das denúncias de pedofilia. Nós tivemos aí o cardeal australiano, que é o terceiro na sucessão aí do Vaticano. Agora chegou a alta cúpula, né? Já tivemos aí anos de casos e de denúncias. E chegamos, então, nesse caso do cardeal australiano, que acabou não sendo demitido pelo Papa, nem suspenso, apenas afastado por enquanto. Eu queria perguntar, então, para o professor, o seu comentário sobre esse caso aí. Depois a gente vai falar também dentro da perspectiva histórica, né? Bom, esse caso permite um cenário de análise um pouco mais determinado, porque se trata de uma instituição de dimensão global, onde esse delito tem ocorrido, tem sido percebido sistematicamente nos últimos 20, 30 anos, embora se saiba da sua ocorrência no plano histórico muito amplo. Então, há atualmente uma história judicial em todos os continentes, que tipifica esse caso, que estabelece padrões indenizatórios, espantosos, inclusive, e que nos faz ver dados estatísticos, igualmente assombrosos. Então, não é apenas o caso individual desse personagem, né? Nós estamos falando de uma incidência entre 4% e 5% do clero tendo denúncia e já fato comprovado relacionado à pedofilia. Considerando que temos aí em torno de 400 mil prelados no mundo, então, nós estamos falando de 20 mil transgressores em potencial dentro desse tipo de delito, que venham à tona esses casos, enfim, é parte desse fator estatístico. Nos Estados Unidos, em particular, que foi onde começou a se perceber e se denunciar, e logo haver também uma atitude pública diante disso, isso gerou um volume de casos, de indenizações assombrosos. De 1950 a 2010, o Vaticano arcou com mais de 3 bilhões de dólares em indenizações devido a casos de pedofilia. Com uma característica que complementa o que vocês comentaram agora, Renata e Mariana, esses 23 casos, 23 ocorrências que chegam para o atendimento médico, psicológico ou mesmo hospitalar, são uma parcela muito tímida do fato real, porque o abuso sexual gera um transtorno, um recalque, um problema psíquico, que persegue a vítima a vida inteira e vai aflorar em condições muito difíceis, muito específicas, muitas décadas após. Nesses casos da igreja, em particular, é isso que ocorreu. Depois de muito tempo, num momento cultural como o que vivemos hoje, onde se tem mais liberdade de falar de assuntos que eram absolutamente tabu, pouco tempo atrás, então, está se conhecendo esse histórico e se conhecendo num plano global, porque isso é uma instituição em plano global também. Então, se fala em torno de 30 anos, 30, 33 anos, a média de afloramento das denúncias desses casos. É um fato extraordinário. Na Austrália, em fevereiro desse ano, houve um caso igualmente muito rumoroso. Então, o jornalismo e as autoridades, o setor acadêmico, judiciário, médico, tomou uma especial cautela e atenção diante disso, e se soube que secretamente o Vaticano arcou com indenizações de 275 milhões de dólares. Olha só. Muita boa parte disso secretamente, para que não se venha a público, exatamente para evitar que viesse a público isso tudo. Isso usava uma outra dimensão do problema, que é a dimensão institucional, no caso da igreja, histórica e cultural, e que nos leva a levantar uma outra questão bem mais ampla. Quais são os fatores motivacionais disso? De todos os transtornos. Exatamente. É uma psicopatologia congênita, ou há fatores culturais que inibem ou enfatizam isso. E a norma cultural varia ao longo dos séculos, mas sempre incidindo fortemente sobre o comportamento sexual, gerando ou traumas e recalques, ou possibilidades e realidades que são variáveis ao longo da história. Então, o que hoje é uma transgressão, é um crime, entre os gregos, do apogeu, da democracia, não tinha essa tipificação. Claro, não era exatamente como nós pensamos também, mas havia uma situação do corpo, da sexualidade, completamente diferente da nossa, em que essa passividade da criança era vista como uma fase de incompletude, em que ela poderia ser tutelada por um adulto sênior, e essa tutela incluía, sim, a incidência e a troca de favores. Eu não sei se poderia falar de troca, no caso desse, mas a imposição de afagos e carinhos. Hoje são considerados obscenas, e que a época era parte de uma norma cultural. Eu vou fazer um breve à parte aqui, assim, eu acho que a gente sempre tem que examinar a realidade no seu tempo, né? Isso que configura, vamos dizer assim, a realidade, os hábitos culturais da época, os hábitos, o que é aceito pela sociedade, o que que, né? Então, assim, na Grécia, a antiga mulher também não votava, né? Então, hoje em dia, assim, me proibirem de votar seria uma aberração. Mas no mundo inteiro elas não votavam até o século XX. Na Suíça até 1973. No Brasil até 1934. Então, os gregos não têm tutela sobre essa frustração de direitos. Eu só me refiro a isso porque eu acho que é importante a gente sempre ter essa luz, assim, do contemporâneo, quando a gente vai examinar um fato, né? Então, assim, também não se sabia tudo que se sabe sobre a fisiologia, sobre a emocionalidade da criança, né? Então, havia uma série de coisas, assim, nesse sentido. Mas era uma sociedade escravagista. E aí, então, há um fator de grande permanência histórica. Sem dúvida. A ideia do domínio, da autoridade. Eu ia dizer, em relação à sociedade atual, o patriarcado, né? O patriarcado. Que ainda faz com que muitos homens nos processos, hoje, criminais, cheguem em juízo e pais que dizem, perante o Ministério Público e o juiz, que tiveram relações sexuais com as suas filhas, adolescentes, porque era direito deles de iniciá-las, uma vez que logo em seguida já se relacionariam com outros homens. Então, isso ainda nos anos 2000, a gente ouve nos processos. Esse caso do abuso incestuoso é ainda mais grave e mais... A lenda do boto, né? Isso dá algo em torno de 10 a 14% de ocorrências de incesto familiar. Não à toa, foi aí que o Freud começou a pesquisar para construir uma tese sobre transtorno de sexualidade, que examinava o primeiro fato que ele examinou. Não era isso, que havia uma verdadeira epidemia de incesto, de agressão incestuosa nas famílias vienenses do final do século XIX. Mas quando aquilo a tocou em casos do seu âmbito de relações profissionais, acadêmicas, ele teve que mudar a sua tese. Porque ele percebeu que aquilo ali era uma tese que denunciava um comportamento padrão naquela sociedade, que era uma sociedade muito sofisticada. É que tu tocasse num ponto muito importante, eu também quero muito ouvir o nosso urologista aqui, que é essa questão, assim, da repressão sexual, né? Não, eu acho que não, assim, por coincidência, a gente vê isso e eu trago essa questão para reflexão, né? Com todo respeito a essa instituição milenar, que é a Igreja Católica, né? Mas, assim, às vezes, regras medievais, né? Em certo sentido, tem que ser refletidas quando elas têm consciências muito drásticas, né? Então, quer dizer, vocês estão dizendo aí milhões de indenização que não pagam o sofrimento psíquico dessas vítimas, mas que servem para acobertar, para que isso talvez continue acontecendo. Perfeito, por favor, eu gostaria de ouvir o médico também, mas depois a gente volta também para essa parte histórica. Boa noite, Lilian, boa noite, companheira de bancada, telespectadores. Acho que é um assunto, como a Mariana foi muito feliz no início da sua intervenção, um assunto bastante grave, né? E que é muito pouco falado, muito pouco falado nas mídias, né? E a gente tem que falar, é um assunto que até guarda um certo tabu, né? Se a gente for analisar boa parte das situações em que a gente não tem até o registro dessas situações, desses fatos que ocorrem no nosso cotidiano, vem também por essa questão de ser um tabu, de uma certa forma, uma mãe, por exemplo, que está envolvida numa situação que ela está presenciando uma pedofilia dentro da sua casa, né? Ela, às vezes, fica intimidada, constrangida em expor aquela situação da família dela, né? Mas a pedofilia, assim, ela se trata de uma situação de uma desproporcionalidade, né? De uma pessoa numa condição de poder, né? Que é um adulto, né? E a gente, eu acho que é importante lembrar que não só homens cometem atos de pedofilia, isso é uma coisa bem importante, porque a gente associa geralmente a homens, né? E mulheres também cometem atos de pedofilia, né? Com meninos, a gente, às vezes, vê notícias até nos Estados Unidos, de professoras que abusaram de menores, né? É relativamente comum, né? Não é infrequente esse tipo de notícia. Então, assim, essa desproporcionalidade de uma pessoa numa condição de poder, seja pela sua idade, seja por uma questão econômica, né? Seja pela sua maturidade. E tentando estabelecer um relacionamento com um menor, né? Que a gente, a doutora Renata já mencionou a questão do vulnerável, né? A legislação prevê em torno de 14 anos. Mas o que são esses 14 anos na realidade? É a puberdade. Qual é o grande divisor de águas na pedofilia, né? É um adulto que tem o desejo sexual inadequado, evidentemente, ele tem um desvio sexual, né? É a parafilia das mais graves parafilias que tem. Mas é um adulto que tem o desejo sexual e um menor que não tem, ele não sabe o que é isso, né? Ele não tem a menor conhecimento. Se a gente for analisar um adulto de 19 anos que se relaciona com uma adolescente de 15 anos, mas que já tem, já passou pela fase de puberdade, já tem desejo sexual, já fica um pouco questionada essa questão, né? De abuso sexual. Agora, um jovem com 11, 12 anos que ainda não entrou na puberdade, portanto, ele não teve o estímulo hormonal, e aí a gente entra na questão física, né? A questão física é primordial no sentido de que a vítima, que é a criança, ela ainda não passou por estirão hormonal, ela não passou ainda por aquela produção de hormônios que faz ela ter uma condição mais próxima daquele adulto abusador, ou seja, faria ela ter desejo sexual e algum tipo de sintonia, né? Uma situação mais equilibrada. Mas, evidentemente, não é o que acontece na pedofilia, né? Perfeito. Só voltando, então, ali, com o professor dentro da questão histórica, dentro do que tu disse agora há pouco, o professor, o que o senhor disse, em 2013, a Igreja Católica da Austrália assumiu que escondeu durante décadas o número de casos de pedofilia dentro da instituição, né? Fala um pouquinho sobre isso dentro da história. Quais são os relatos mais antigos desse desvio sexual que nós temos? Bom, assim, em primeiro lugar, toda cultura impõe normas sexuais e cria com isso tabus. E com isso instaura a sociedade, seus padrões de comportamento, de organização familiar, de reprodução e também de comportamento erótico e desejo. O desejo é cultural, ele pode ser inibido, florescer, conforme condições que também estão na cultura, não é estritamente genético ou orgânico. Então, cada cultura está exposta a diferentes tipos de erotopatologias e de também comportamentos e de variações na norma. Porém, na história a que nos vinculamos, que é a história que herda do mundo mediterrâneo a sua base cultural, mas que sofre uma transformação profunda com a cristianização do Império Romano, aí nós temos um fato adicional nessa história erótica, que é o que ocorre exatamente quando uma imposição doutrinária assume como um dos seus postulados a repressão sexual, que criou um estágio de transtorno crucial na história cultural do Ocidente. Não à toa, a principal ciência do final do século XIX surge para tentar resolver esse problema, isso que o Freud fez, mas que está num campo muito mais amplo. Então, ao longo do século IV e V, isso significou um verdadeiro pânico da sexualidade. Examinado por Peter Brown, num livro chamado Corpo e Sociedade, que é uma obra maravilhosa, ele examina documentalmente como cidades inteiras colapsaram, demonizada a mulher, que era uma espécie de provocação demoníaca, e claro, criando uma noção de culpa, de transgressão, de pecado, num ato que é parte constitutiva da natureza humana. E vejam, isso aconteceu lá no século IV, aproximadamente, embora o cristianismo naquela época já tivesse, digamos, 200, 300 anos de evolução institucional. Mas isso evoluiu com autoridade. E quando falamos da igreja, falamos, claro, do veículo que impôs essa norma na sociedade ocidental por muitos e muitos séculos, criando uma marca antropológica, simbólica, comportamental, entranhada na sociedade. E que, nesse caso, sim, nós temos um problema que tem uma dimensão histórica. Essa dimensão histórica não é suficiente para nós resolvermos o problema, mas para entendermos que a constituição dele no seio da igreja tem, sim, 16, 17 séculos, aproximadamente. E que, para examinarmos com seriedade isso tudo, é no esquadro de uma visão da cultura, da sociedade, que implique compreender quais são os padrões de sexualidade, os seus tabus, normas, transgressões no mundo em que vivemos. E qual a opinião de vocês, a sua opinião também, professor, sobre a posição do Papa Francisco? Lembrando que é George Pell, o nome do cardeal australiano, de 76 anos, que foi acusado pela polícia australiana por diversas denúncias de pedofilia, abuso sexual. O cardeal nega as acusações, voltou à Austrália, licenciado de seu cargo no Vaticano, para responder ao processo criminal, que agora é imposto, não há condenação. Então, por enquanto, esse não é um fato consumado, como culpa, como sentença, ainda não há nada. Mas ele é parte de um mosaico, e nesse mosaico, sim, nós sabemos que há um quadro na igreja, do qual já dei alguns elementos, que mostra que há uma recorrência muito forte disso tudo. É preciso que se diga que isso não é exclusivo da igreja católica, mas aqui temos apenas um cenário de análise. Nas outras confissões, no judaísmo, no islamismo, nas religiões orientais, também há, nas religiões evangélicas, que hoje crescem, no Brasil e no mundo, também há incidência desse tipo de comportamento. O que acontece na igreja, é que, claro, é uma instituição muito mais vigorosa, e aí a dimensão também pecuniária e jurídica se torna mais clara, mais perceptível, mas está nas demais denominações. E mais, está também nos comportamentos gerais das sociedades e da cultura como um todo. O Papa Hatzinger, hoje Papa Emérito, licenciado, foi muito leniente com essas questões. Ele custou a tomar atitudes, em alguns casos, tomar atitudes totalmente insatisfatórias, apenas mudando de diocese, prelados notoriamente abusadores. Foi um período em que essas indenizações secretas foram praticadas em grande volume, então os números cresceram enormemente. O Papa Francisco, como o seu conjunto de atitudes, mostra uma lucidez maior diante disso. Ele é um Papa com, realmente, uma qualidade ética notável. E, nesse caso, em particular, imagino a angústia que isso pode lhe causar, porque é um assessor próximo, muito direto, do qual ele dá um depoimento abonador, e tem agora que acompanhar esse caso. Então, aí, nós temos um caso específico, que é algo a ser examinado nesse destino individual. Agora, no destino conjunto, sim, nós temos que examinar, porque há colégios de padre por tudo. Eu estudei em colégios de padre a minha vida inteira. E eu testemunhei, sim, casos similares. Olha aí. Agora, um fato... Testemunhei casos similares, muito graves, que transtornaram a vida da escola. No meu colégio, inclusive, houve uma revolta inteira quando um caso dessa ordem veio à tona. E foi praticado por um padre que era visto todos como a figura mais angelical possível no mundo, e que agrediu sexualmente o irmãozinho da presidente do Grêmio Estudantil. Olha só. E ela ficou sabendo. E, claro, como líder que era, mobilizou uma revolta na escola. Aquilo foi uma coisa bastante traumática. Uma questão interessante é nós pensarmos... Bem pertinho, né? Pois é, está perto da gente. É nós pensarmos por que existe essa incidência maior nas pessoas ligadas à religião, na Igreja Católica, em outras religiões. Nós poderíamos pensar, por exemplo, que a repressão do desejo sexual, como o professor falou, e é muito comum nas religiões utilizar essa forma de retirar o prazer como uma barganha da entrada naquele grupo. Então, seja o prazer sexual, seja o jejum, em algumas religiões é muito utilizado, mas tem até um filme que trata, o Spoilite, que trata dos abusos na Igreja Católica. Então, a gente fica pensando se a repressão sexual é um fator, ou seja, a inibição do exercício do desejo sexual, é um fator predisponente. ou também existe uma outra forma de se pensar, que é, será que a Igreja ou as religiões, eu não vou falar na Igreja Católica, mas as religiões de uma forma geral não atraem essas pessoas, e aí a gente tem um outro viés, talvez as pessoas com inadequação sexual não conseguem, digamos, de uma certa forma se adaptar em sociedade e procuram religião. Então, é uma outra forma de pensar também como isso acontece. Perfeito. Eu acho que tem as duas questões. Daqui a pouquinho a gente adentra mais ainda nessa questão. Vamos ao rápido intervalo. Já voltamos com o Debate TVF com a gente. Voltamos. A castração química, os traumas e os casos de pedofilia denunciados dentro da própria Igreja são alguns dos tópicos analisados do programa de hoje. São nossos convidados o urologista da Santa Casa Marcelo Bica, psicóloga e psicoterapeuta da Integrar e Saúde, Mariana Varlich, advogada, mestre em Direito Social e professora do Nino La Salle Renata Almeida da Costa e o professor da História da URGS Francisco Marshall. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e também você pode participar pelo WhatsApp aí no número que aparece na sua tela 984516352. E eu já tenho uma pergunta aqui para a professora Renata, o Valentim Soares diz, parabéns, excelente debate, uma questão para a professora Renata, os padres estão imunes às leis penais em qualquer parte do mundo e se fosse no Brasil, afinal, a Igreja ainda possui tratamento diferenciado pelo Estado? Não, de forma alguma. Esse tratamento diferenciado que se vai atribuir aos profissionais da fé, assim como aos psiquiatras ou aos advogados, diz respeito à não obrigatoriedade de serem testemunhas, de prestarem testemunhos em processo, relatando aquilo que ouviram. Então, isso surge da época de dizer assim, o padre é um confessor, ele ouve a confissão de um delito, ele não pode ser forçado a ir até as agências públicas, seja a polícia ou o Ministério Público ou o Judiciário e relatar aquilo que ouviu. Mas, por outro lado, são pessoas, a lei é igual para todos nesse sentido e não se poderia afirmar que um autor de delito por pertencer a uma ou outra religião ou a um ou órgão de classe da sociedade ficaria imune. Isso não é uma verdade. Agora, em relação à narrativa do fato, então, de repente, se um religioso ouve de outro que ele praticou um delito, ele não pode ser coagido a relatar e não seria, talvez, dentro dos códigos de ética dessas instituições também, ou as outras regras institucionais, ser forçado a narrar essa verdade, a não ser que fosse uma voluntariedade, talvez, desse agente. Perfeito. Mais uma pergunta aqui da Fernanda, do bairro Bela Vista. Qual a opinião dos debatedores sobre a questão? se a Renata também quiser entrar nisso ou mais alguém quiser responder? O Fórum Exploração Sexual e Infantil, realizado pela Folha de São Paulo em maio, diagnosticou que a visão machista de órgãos institucionais como o legislativo e o judiciário e as dificuldades de implementar a legislação existente ainda atrapalham os avanços nas políticas de proteção à criança e ao adolescente no Brasil. Eu não entendi o início. O que é a visão machista? Que a visão machista dos órgãos institucionais como o judiciário e o legislativo dentro desse fórum que foi realizado em São Paulo, se isso dificulta, né? É, o ano, se eu não me engano, o ano passado houve uma grande polêmica iniciada, tornada pública e trazida à tona pelas redes sociais por conta de um relato de uma adolescente que teria sido vítima de abuso sexual e que um promotor e uma juíza não teriam dado a devida atenção e tratado a menina de uma forma muito repressiva, né? E a partir daí se passou a cuidar também os comportamentos desses atores em diversas audiências e assim por diante. No caso, se me permite, a juíza manteve a menina presa em uma cela com 29 homens. Ah, esse é outro caso também, isso, esse é outro caso também. Uma juíza fez isso. O que nos... Olha só. Que coisa é machismo, mas entranhado, né? É, o que quando estudamos a própria criminologia dita feminista e o papel da mulher ou a presença da mulher nas instituições jurídicas nós indegavelmente reconhecemos que são instituições absolutamente tradicionais com um forte cunho paternalista e machista são instituições dominadas pelo espaço dos homens em que ainda hoje as mulheres sentem-se, né? Desacolhidas em grande medida. A começar pela narrativa, então, há poucos anos isso não integra a história, né? De uma maneira muito mais extensa, há poucos anos é que no país e no estado do Rio Grande do Sul começaram a se criar delegacias especializadas da mulher para atendimento de vítimas, né? Não apenas de vítimas de delitos de natureza sexual mas também de violência doméstica capacitando-se os funcionários públicos para esse acolhimento. Então, ainda hoje temos relatos de que a despeito da existência desses lugares dessas delegacias especializadas por vezes as mulheres que narram violências e precisam ir até o órgão público e serem examinadas quando a violência se dá sobre o seu próprio corpo são recebidas por homens e deitadas muitas vezes e aí fica quase a metáfora de se dizer uma maca fria de um instituto que é muito frio também que não é de todo acolhedor. Então, isso pode inibir em muitos casos as denúncias quer dizer a vergonha ou o ressentimento de estar na presença dos homens de ser acusada de ser transformada de vítima em autora ou provocadora ainda isso está presente na nossa cultura e nós precisamos romper com essa tensão. Eu vou aproveitar o gancho do que tu colocasse porque eu acho que essa reflexão é fundamental vamos imaginar o seguinte a gente está tratando de um tema que é a sexualidade que é extremamente íntimo todos nós aqui e os telespectadores têm essa noção de proteger a sua intimidade que é o seu bem mais caro por isso a dificuldade de tratar desse tema porque a gente sabe assim que quando a gente tem que percebe numa escola o vizinho sofrendo um abuso sexual a gente vai mexer se fizer uma denúncia em toda uma estrutura de intimidade vamos dizer assim de funcionamento daquela família é claro que deve acontecer é claro que nós temos que na medida do possível denunciar o crime para o bem daquele vulnerável que está sofrendo mas a gente precisa para nós para o bem da nossa reflexão perceber tudo que está envolvido que não é pouca coisa senão nós estaríamos sendo hipócritas e eu só para reiterar assim qual é o ganho de fazer uma denúncia de proteger esse ser humano envolvido que está desesperado muitas vezes eu tenho visto na prática clínica que a sequela emocional é assim muito muito severa então assim aquela pessoa que muitas vezes sofreu o abuso e que está aparentemente bem ela está num esforço muito grande para funcionar bem para se levantar de manhã escovar os dentes botar uma roupa eventualmente e trabalhar se conseguir uma função laboral então a gente precisa fazer esse exercício que é o que tem eu acho que levado a humanidade para o sucesso que é da empatia se colocar no lugar daquele ser humano que está vivendo uma situação de vergonha de dor física e psíquica e poder e às vezes o sentimento de culpa porque quantas vezes a vítima também se sente que a responsabilidade é dela pelo fato quando não é a criança ela não entende que o adulto ele está fazendo algo que não foi provocado por ela até para ela se organizar emocionalmente ela se atribui mais responsabilidades do que ela tem e eu ia dizer uma outra coisa que está nos nossos atos como adultos na sociedade quantas vezes nós nos vemos nós nos pegamos diante de um filho de um sobrinho dizendo assim dá um beijo no titio dá um abraço no vovô vai no colo dele quando a criança não quer então hoje existe toda uma corrente que diz assim a criança tem que entender que a bochecha é dela que se ela não quiser que alguém toque ela tem direito de dizer não toque porque essa autonomia da expressão da criança para uma vontade e da percepção de que o corpo é dela é o passo também para a cultura da negativa e da contraposição a esses atos porque se ela é tão sujeita assim da passividade aceite seja bonzinho seja dócil nesse sentido a gente tem um facilitador entrando nessa questão aí da denúncia a gente vai falar um pouquinho disso agora eu queria falar aqui com o nosso médico urologista a respeito da castração química a respeito do impedimento dos agressores o impedimento dos estupradores e aí muita gente também não conhece essa história da castração química explica o que significa castração química o que é essa tal de castração química e se ela efetivamente funcionaria eu acho importante a gente primeiro explicar o que é a castração até para os nossos telespectadores que às vezes as pessoas têm uma ideia bem difícil exato a castração é uma completa ausência de digamos exercício dos hormônios sexuais na corrente sanguínea a castração é feita há muitos e muitos vamos botar aí séculos muito mesmo antes do desenvolvimento da técnica cirúrgica da anestesia talvez o nosso professor possa nos até nos referenciar melhor mas ela já era utilizada como uma forma de inibir esses impulsos sexuais especialmente no ambiente das cortes onde os eunucos se tornavam figura de confiança do monarca porque não teriam não conviciariam a rainha por exemplo então é muito comum entre persas e paus orientais essa cultura então a castração ela pode ser feita de forma química ou de forma cirúrgica nós realizamos castrações no nosso cotidiano na urologia nos pacientes que tem câncer de próstata mais avançado é uma das modalidades de tratamento mais comuns a gente chama de hormonioterapia geralmente nós fazemos uma castração química nos pacientes com câncer de próstata e o que é essa castração química então respondendo a tua pergunta Lilian é o uso de algumas medicações hormonais que inibem as nossas glândulas seja ela hipófise seja ela diretamente o testículo em produzir testosterona que é o hormônio masculino que é o hormônio sexual masculino e é o hormônio digamos que tem a função de nos trazer desejo sexual que traz a ereção para o homem que traz a ativação de todo o sistema muscular do homem dentre outras funções coadjuvantes a castração cirúrgica também é feita em pacientes com câncer de próstata mais avançados quando a gente tem uma perspectiva que ele não vai ter mais vida sexual portanto é uma é uma castração permanente definitiva a castração química está muito em voga nesse assunto de pedofilia justamente porque é uma forma de castração transitória ou seja existe uma reversibilidade do quadro a gente consegue interromper essas medicações e o paciente aos poucos vai retomando o desejo sexual quanto a eficácia da castração química existem basicamente seis estudos meta-análises que são estudos de maior alto nível de evidência científica e essas meta-análises duas apenas delas mostraram eficácia na castração química ou seja eficácia em um criminoso não reincindir ou doente não reincindir no crime sexual mas a crítica a esses estudos apesar de estudos metodologicamente muito bem feitos ou seja meta-análises a crítica é que foram utilizados anti-androgênicos periféricos no caso o acetato ciproterona e o acetato de medroxiprogesterona que são hormônios conhecidamente que não determinam um estado de castração mais importante ou seja a testosterona a gente não consegue reduzir a testosterona a níveis que a gente chama em medicina de castração hoje nós temos drogas mais novas que são análogos de liberadoras de gonadotrofina são hormônios produzidos na hipófise essas drogas sim a gente consegue um nível de castração bem significativo mas ainda assim essa eficácia ou seja no sentido da pessoa não reincindir no crime sexual é discutível na medida que por quanto tempo a gente vai fazer essa castração por quanto tempo a gente vai utilizar essas drogas na Grã-Bretanha por exemplo as pessoas que cometem o crime sexual eles tem a opção de fazer a castração química em prol de liberdade então eles ganham liberdade em prol fazendo escolhendo a castração química perfeito bom nós já estamos nos encaminhando aqui para o final do programa eu gostaria de finalizar aqui com vocês falando a gente teve uma pergunta aí do Silas Marques de 59 anos aqui de Porto Alegre sobre a influência da mídia nós também temos a influência da internet então para finalizar muito rapidamente eu queria que cada participante falasse dos cuidados então dentro do impedimento a esses pedófilos os cuidados dos pais e filhos em internet e em ambientes em geral para coibir bom eu acho que aí já é uma questão de prevenção que os profissionais da área da saúde podem estabelecer melhor mas como palavra final eu diria que em relação a castração química nós temos uma barreira muito grande na legislação porque a legislação penal brasileira não admite penas corporais as penas são privativas de liberdade outras de outras modalidades de restrição de direitos e penas de multa de maneira que esses projetos normativos que tramitam para aprovação da castração química encontrariam uma barreira muito grande de aprovação frente à própria constituição e por outro lado não acredito que seja sequer nesses termos médicos que o doutor aqui nos apresenta aquilo que a sociedade tanto anseia porque quando se fala em castração eu acredito que a opinião pública esteja imaginando que não seja um medicamento que não seja um hormônio mas que seja um ato de violência de corte realmente do órgão masculino e isso sequer é discutido em relação aos atos praticados por mulheres como falávamos agora há pouco então é uma falácia rapidamente então professor dentro da complexidade do problema está o estatuto do desejo no mundo contemporâneo porque nós vivemos uma sociedade de imagens e muito libidinosa o comércio a comunicação a linguagem o acesso a pornografia que hoje tem uma natureza enfim extraordinária nunca foi assim intensificam esse problema porque eles geram um potencial deixam latente os transtornos de desejo erótico num grau realmente preocupante e as famílias não podem se sentir seguras apenas porque o filho está em uma instituição religiosa é o que nós notamos com esses casos aí porque existe hipocrisia existe ocultação existem problemas muito mais sérios do que isso então assim e o pior não tem cura para isso depois né professor problema muito difícil gera um transtorno é palavrinhas finais e segundinhos segundinhos para você gostaria de agradecer o convite Lilian é um assunto bastante polêmico a gente tem que conversar e fica um recado assim para aquela mãe porque as mulheres geralmente estão ali as testemunhas né que está vendo sinais que o filho está muito inibido né que a mudança de comportamento tenta investigar melhor né tenha coragem e denuncie porque isso é uma coisa muito importante para seu filho para a família da senhora perfeito estou despedida eu acho assim que esse debate é muito importante ele não termina aqui né e a gente tem que o nosso governo tem que fazer mais campanha tem que tratar desse assunto tem que divulgar mais onde é que está o nosso governo que trata esse assunto como se ele não existisse e também assim só para finalizar a depressão que é muitas vezes o resultado desse assunto dá uma despesa para o país enorme então é um assunto prático muito obrigado o tema é longo o tema é profundo agradecemos os convidados a seguir o Jornal da Cultura uma ótima noite para você TVE apoio corporal Banrisul o grande banco do sul e celulose rio-grandense E aí o 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 que é isso?